Estamos aqui na Câmara Municipal, participando da audiência pública da Copasa e da Prefeitura Municipal. É um grande avanço poder participar disso aqui para a nossa cidade. É muito importante estar em presente, saber quais os rumos que a cidade vai tomar para os próximos anos. Então é a importância disso, porque futuramente, em breve, estaremos trabalhando para que a Copasa ela dê um tratamento digno para a sociedade machupeana e o Legislativo, o Executivo e a Copasa têm que dar de bons dados, porque o benefício vem para o cidadão e para a sociedade. E é esse o nosso compromisso com o Machupea, fazer o melhor para essa cidade, o melhor para o povo e que as coisas caminham. A gente precisa de uma empresa que forneça algo que é indispensável para a comunidade, mas eu tenho certeza que os benefícios dela permanecer aqui vão ser enormes e já que vai ser assim, que a gente faça um bom trabalho para o Machupea. Obrigado.